Hoje, meus amigos, eu vou dar um presente novo pro quarto do Coronado, tá ligado? Mano, olha só do jeito que o quarto do Coronado tá ficando, irmão. Ele tem muito trabalho por aqui, tá ligado? É o seguinte, rapaziada, pra quem quer ver esse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada, o Coronado é o novo morador dessa casa, mano, da casa Hunter, tá ligado? E ele sim tem um quarto aqui em casa. E, meu irmão, isso muda tudo, tá ligado? O Coronado, ele tem uma nova fase da vida dele, que é, mano, ser responsável em morar sozinho, tá ligado? Ele morava junto com a mãe dele. Sim, rapaziada, o Coronado, ele morava junto com a mãe dele. E, mano, eu acho que vai ser um passo muito grande pra vida dele morar aqui. Porque, mano, aqui, sim, é uma casa que só tem mulher, que é só a molecada. E, mano, a gente faz o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, mano, chega desses bagulhos de mãe, tá ligado? Aqui é a responsa de você morar sozinho. E a primeira responsabilidade que ele tá vendo aqui é de arrumar o próprio quarto, mano. Não tem mamãe nem papai pra ajudar isso aqui, não. É ele que tem que fazer. Então, eu, mano, o Léo da Horst, tô vendo a dificuldade que ele tá tendo aqui, mano, pra ajudar o quarto dele. Eu sei que é bem difícil no começo, vai muita grana, tá ligado? Então, eu quero apresentear o Coronado com, mano, o mais essencial de um quarto. Que é o quê? Uma cama nova, rapaziada. Rapaziada, vocês não tão sabendo ainda que eu tô fazendo maçã da minha JJ6 e o Coronado do Camaro dele, mano. A gente tá fazendo maçã junto, legalizada, por 15 centavinhos, mano. Por 15 centavinhos você consegue já comprar uma cota e participar desses lindos prêmios. E ainda, mano, conheci a nossa casa, já faz com o Renato Garcia, comigo, todo mundo. E, mano, tudo isso por apenas 15 centavos. Então, mano, se você não tá concorrendo ainda, vai lá, clica no primeiro link na descrição do vídeo, compra o quanto de número que você quiser e boa sorte. Lembrando que isso aqui é legalizado pela SUSEP. Demorou, rapaziada? Tá tudo dentro da lei. Vambora, papai, que essa JJ aqui vai ser sua! Chama! Ó, eu tô vendo o Coronado tirando todas as coisas aqui do quarto, tirou todas as coisas velhas que tinha aqui e tá montando do jeito dele, certo? Só que, mano, ele ainda não tem uma cama. Olha, ele até envelopou, mano, o guarda-roupa de branco, ficou a coisa mais linda. E eu acho que ele vai pintar essas paredes também, não sei, ele tá arrumando. Mas, mano, eu acho que ele vai gostar demais. Oi, Dona Rô, tudo bem? Como a senhora está? Eu vou dar uma cama pro Coronado, você acha que ele vai gostar? Vai! Vai? Também acho que vai. Vai ser legal, né? Mano, é uma surpresa, ele não sabe. Mano, velho, você viu o Coronado por aí? É? Viu o Coronado por aí? Não, acho que tá lá embaixo. Ah, então top. Mano, eu vou comprar uma cama pra ele. Não, ele tá sem ele no quarto? Tá sem, tá arrumando todos os bagulhos. Quer uma ajuda? Eu puxo. Três, dois, um. Ah, isso aí, pai. Quer comprar uma cama pra ele? Vou. Vou lá agora. Então, bora, rapaziada. Nossa, vocês estavam todos pretos. Por que que tá preto, caralho? Hã? Tá tudo escuro. Tá tudo escuro? Vocês não enxergam nada? É, eu tô indo lá agora. Eu acho que ele tá lá embaixo. Vem embaixo ou tá lá em cima? Onde o Coronado? O Coronado? Coronado? Então, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Hoje eu quero explicar pra vocês como que funciona o site da Blaze. Então, vem comigo que eu te explico no caminho. Primeiramente, tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, demorou? Muita gente me pergunta, mano, como que faz pra entrar no site da Blaze, criar um cadastro, ter dinheiro, como faz pra jogar e também sacar. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz tudo isso, fechou? Vem comigo, papai. Primeiramente, eu quero te dar um bônus de boas-vindas. Meu e da Blaze. Você vai colocar esse código aqui, ó. Leo2022. No seu primeiro cadastro, no seu primeiro depósito. Com isso, você vai ganhar um bônus de até mil reais e também 40 rodadas grátis. Já precisa começar com vantagem aqui na Blaze, demorou? Então, mano, você fez isso, já tá aqui no site da Blaze e papum, colocou o código que é Leo2022. Não se esqueça de usar, é bem importante, fechou? Você vai entrar aqui, ó. Se você não tiver o cadastro feito ainda, você vai ter que depositar. Então, pra depositar é bem fácil. Clica aqui em depositar. Você vem aqui no Pix, rapaziada, já faz o seu depósito na hora. Depósito mínimo é de 20 reais pra você já começar a jogar, mas você pode colocar a quantia que você quiser. 100, 200, 300, até mil reais, mano, 2 mil reais. Você que escolhe, beleza? Então, mano, colocou dinheiro aqui na banca, quer começar a jogar, mano? Quer se divertir, quer ganhar aquela grana? Então, vem comigo, papai. Ó, tô com 5.344 na minha banca, como vocês estão vendo. E, mano, eu quero finalizar o dia de hoje com uns 10 mil na banca, tá ligado? Se eu fazer tudo certinho jogando da hora, eu acho que eu consigo fazer. Dobrar a banca, tá ligado? Então, bora lá, rapaziada. A gente vai jogar o Crash 1 agora. E como que funciona esse jogo pra vocês já jogarem sabendo jogar? Rapaziada, tá vendo esse gráfico subindo aqui na nossa frente? Então, ele tá multiplicando a nossa grana que a gente vai colocar aqui na quantia. Então, conforme ele vai subindo, 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 tá multiplicando, multiplicando, multiplicando. Só que se ele parar de subir, ele crashar, que a gente fala aqui no jogo, se ele crasha e você não tiver retirado seu dinheiro, você perde. Então, não seja ganancioso. Sempre retira, mano. Subiu um pouco, acha que tá da hora pra você? Você acha que você ganhou bastante? Mano, já tira, beleza? Essa é a minha dica que eu dou pra vocês. E eu vou mostrar na prática pra vocês como que eu jogo. Bora lá, rapaziada. Eu vou colocar milzinho aqui. Comecei aqui o jogo. Ó, o gráfico tá subindo. E se liga só, o dinheiro subindo, ó. O dinheiro tá multiplicando. O dinheiro tá subindo conforme o gráfico, ó. Tá vendo? Então, você pode retirar aqui, ó. Na hora que você quiser. Clicou, retirou. Ó, 2x. Retirei. Mano, tá top pra mim. Eu retiro, beleza? Mano, é simples assim. Se você acha que tá bom pra você, retira. Se o jogo crashar, você perde. Não esqueça disso. Então, mano, já expliquei pra vocês como é que faz, como que retira. Subiu um pouquinho. Quer tirar, ó. Clicou, retirou. Pegou isso? Mano, não importa o tamanho que esteja o seu gráfico. Importa o tanto que você retirar, tá ligado? Ó, crashou no 1.6. Eu ganhei 140 reais de lucro só nessa entrada e saída. Então, bora lá, rapaziada. Sem brincadeira agora. Vamos subir a nossa banca. Mano, vamos esperar esse gráfico subir bastante, tá ligado? Quanto mais ele subir, mais multiplica a nossa grana. Já tô em 2 mil reais. Mano, bora subir, bora subir. Quanto mais ele sobe, mais multiplica a nossa grana. E é isso, pai. Bora, 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 bora. Mano, cheguei a 3x. Eu vou deixar subir mais, mano. Vou deixar subir mais. E 4x, mano, deu. Sim, rapaziada. Ganhei 4.290 na primeira jogada, mano. Olha isso aqui. Mano, já tô com quase 10 mil reais e eu falei que a meta era 10 mil reais. Eu já quase dobrei a minha banca nesse único jogo, mano. Cês viram? Mano, eu fiz 4.290. Foi muito, muito bom. E olha o gráfico, mano. Ele não para. Ele tá subindo muito. Eu deveria ter continuado, ó. Nossa, mano. Eu ia ganhar muita grana nesse jogo aqui. Mas, mano, eu não fui ganancioso. Quis ganhar 4 mil reais. Eu achei que era um valor top, tá ligado? Então, já parei. Mano, crashou no 57x. Tá vendo, né, rapaziada? Mano, eu comecei outra aqui. Aquela subiu no 57x. Cê tá doido, Zeca? Cê tá doido, Zeca? Bora, bora, bora. Mano, lembrando que você pode retirar na hora que você quiser, ó. Já tá 2x? Cê quer retirar? Cê retira. Mas eu quero 3, ó. 3x, 3x, 3x. Tirei. Chama. Vem aí 3.140. Mano, já dobrei a minha banca. Tô com 12 mil reais de banca agora. Mano, se eu quisesse sacar agora, eu já fiz a boa, Zeca. Mano, muito, muito, muito top esse jogo. De verdade mesmo. Eu amo o Crash 1. Ai, ai. Mano, muito top. E lembrando, você pode retirar na hora que você quiser. Se deu aqui, ó, pra você que você tá com 1.600 reais, você quer tirar? Ah, 1.800. Quero tirar. Ah, 2.000. Mano, cê retira. É só clicar e retirar. É na hora. Cê clicou, já apareceu pra você. Se o jogo não crashou, mano, é só retirar. Tá ligado? Eu ganhei 2 mil reais agora. Chama, papai. Vamos mais uminha? Bora, 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 bora. Ah, mas não, eu não quero esperar muito. Então, clicou. Ah, é melhor que eu cliquei. Perdi. Chama. Ah, agora cê vai ver, Jô. Cê pegou milão meu, agora eu vou pegar milão seu. Esqueça tudo, Zé. Bora, 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 bora. Chama, chama. Bora, 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 bora. Sobe, 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 sobe. Peguei. Peguei meus milão de volta, ó. 2.120. Mano, tá vendo como que funciona o jogo? Retirou antes, mano, ganhou, tá ligado? Agora eu vou jogar com vocês um jogo que eu gosto muito, mano. É um dos meus favoritos aqui na Blaze também, que é o Mines. É um campo minado onde você tem que achar vários diamantes que tá aqui embaixo escondido. E aí você escolhe a dificuldade, certo? Mano, aqui é o número de minas que você não pode pegar. Então, conforme você for aumentando a sua dificuldade, mais dinheiro você vai ganhar enquanto você for pegando diamante, certo? Por exemplo, cê colocou 10 minas aqui, colocou 10 bombas. Na hora que cê clicar aqui, ó, cê vai pegando diamante. Se você, por um acaso, pegar uma bomba, pum, estoura, cê perde. Então, cê não pode pegar a bomba. E sim o diamante. Conforme mais diamante cê for pegando, mais vai multiplicar, mais você vai ganhar. E aí cê vai sair com a bufunfa, tá ligado? Então, basicamente, é assim que funciona o jogo. Então, aqui na quantia, vou colocar aqui, ó. É, vai, vou colocar milzinho pra começar. Vou colocar 500, vai valer de mil. Começou aqui o jogo. Mesma coisa, você pode retirar na hora que cê quiser. Mano, pegou um diamante e quer retirar, você consegue, beleza? Mano, é assim pra todos os jogos. Cê consegue jogar, mano, pegou um diamante, pegou dois diamantes. Mano, consegue retirar de boa, beleza? Então, explicado isso, vamos fazer a boa. Zeca, um, dois, três, quatro, cinco. Só mais um, só mais um já faça a boa. Opa, três mil. Mano, muito top, já fiz três mil. Já subiu nossa banca pra quinze mil e setecentos, rapaziada. Mano, muito bom. E no final de tudo, você consegue ver onde que ficou as bombas, ó. Isso que é massa, tá ligado? Cê vai pegando aqui o diamante, mostra onde estavam os outros diamantes e também onde estavam as bombas. Chama, papai. Vamos mais uma de milzinho. Um, dois... Ah, eu não quero isso aqui, não. Ah, eu não quero isso aqui, não. Vou clicar ou não clicar? Ah, explodiu. Ah, acontece, às vezes explode mesmo, peguei a bomba errado. Aí, galera, onde que não tá a bomba, mano? Diamante, diamante. Opa, achei um diamante aqui. Dois diamantes aqui. Três diamantes. Quatro diamantes. Ai, meu Deus. Cinco. Mano, só mais um, vai. Seis. Ai, e agora? Mano, já tô com três mil, mas eu vou arriscar, já cheguei até aqui. Bora. Ah, perdi, Zeca. Ah, não, agora você vai vir. Agora eu vou arrancar a boa, vou te colocar dois mil real aqui, ó. Agora você mexeu com o mestre do Mines. Um, dois, três. Já consegui três, viu? Quatro. Mano, já tô com quatro mil reais. Cinco. Quase cinco mil. Seis. Seis mil reais. Toma. Agora só mais uma pra finalizar o chave de ouro, vai. Toma, sete mil. Mano, tá top. Mano, ou mais um. Não, tá top, tá top, tá top. Mano, sete mil tá top. Mano, eu ganhei dezenove mil reais, quatrocentos e vinte e dois. Nessa aqui, mano, eu ganhei sete mil. Ou seja, eu faturei muito na Blaze aqui agora. Então, mano, vem comigo, Zé. Se você quiser jogar também. Pra você sacar esse dinheiro, mano, é muito fácil. Tá vendo que o dinheiro subiu aqui pra banca? Pra ele aparecer aí na sua conta, é só você clicar aqui nesse bonequinho aqui do lado. Clicar em sacar, o saque é feito pelo Pix, é o mesmo Pix que você usou pra fazer o depósito. É o mesmo, mano. É a retirada mais rápida e mais segura que você vai ver, tá ligado? Já vai cair direto na sua conta pra você fazer o que você quiser. Porque, mano, a Blaze é muito rápida, demorou? Seguinte, se você tiver alguma dúvida em saque, em retirada, em algum jogo, em... Mano, qualquer coisa, a Blaze tem um suporte vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana, pra te atender caso você tenha alguma dúvida, demorou? Mano, isso aqui é Blaze, meu parceiro. Deixa arder, papai. Vem com nós que, mano, a Blaze é a melhor que tá tendo. Então, mano, bora jogar e se divertir com a gente, porque, mano, essa plataforma aqui não tem como bater. Chama, papai. Beijão, Blaze. Muito obrigado e até a próxima. Aquela S1000 ali, ali. Jô, bravo. Mano, deixa eu escolar pra atacar. Fala, campada, que preguiça. Fala, campada. Não, paga, morar. Vamos, cara. Que arra? Que arra? Fica, vem aí. Tá empatado. Empatado. Ô, você tá ligado em coronar. Qual campeonato, né? Não é nada. Hã? Coronar não é nada. Ele é o novo morador da casa. Ah, não, isso é. Você quer dar campeão de alguma coisa. É o campeão de pifo na casa. Não, que campeão é isso? O campeão de pifo na casa. Não é nada. Eu vou fazer o campeonato, então. Quarenta quantos? Valeu dez mil reais. Seis mil reais. É o meu rodo. Não pode ser fora da casa, só do dentro da casa. De dentro da casa? Dentro da casa. Então, o dinheiro fica dentro da casa. O dinheiro vai ficar dentro da casa. Pra gente usar. Pra gente. Eu posso usar o Elite? Não. Eu posso usar o Elite. Não vou, pode. Você não tem um jeito de precisar de uma casa pra conversar com alguém. Você vai usar a gente pra comprar mais jogo pra ficar viciado. Não, eu não posso usar a casa, não. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um campeonato que tá de FIFA, J&A, beleza? O que é? Mas eu tava com o DDAH e ia falar de outra coisa, ia falar comigo. Ele ia falar com você, digo. Fala comigo. Tá de casa o campeonato. Vamos fazer. Mas eu acho que vai ser dez mil, porque os dez mil é aquele que eu vou fazer agora. Cinco mil reais. Cinco mil reais. Cinco mil reais. Cinco mil reais. Cinco mil reais e dez mil reais. Não vou fazer nenhum pra cá. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Paps, Deus vai te dar em boa. Amém. Seguinte, vamos então um dia, eu vou fazer o campeonato, mas vai ser daqui a pouco que eu agora vou fazer outra coisa. Você vai fazer. Quem é comigo? Pera lá, mano. Contra um colchão coronado no quarto novo dele. Você viu o que ele tá fazendo? Ele não merece. Ele merece. Não, ele merece. Ele merece, né? Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Vai ser o campeonato dele? Não sei. Acho que sim, né? Mano, é o seguinte. O do... A Dudinha, né Dudinha? É, é. É, é. É, é. É. Vai ganhar! É o seguinte. Sabia que os últimos serão os primeiros, né? Só pra te avisar, né? Você quer ser morador, né? Pô, claro, né mano? Mas eu acho que... Talvez eu não seja preparado. Mas na hora que eu estiver, eu vou estar pronto, né? Eu acho que quando você ser morador, você vai mudar muita coisa na casa. Isso. Eu não, eu mudei, mano. Eu acho que você vai deixar o ambiente mais apertado. Vai, tem que fazer uma prova de concreto. Mas tá falando o que, irmão Paula? Que? Eu não falei nada. Ai, 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 eu tenho pescoço. Tem peru, porque ele é papo. Olha o meio do papo. E cabe um monte de peru ali dentro. Papo desse tamanho. Deixa o meu pescoço. Qual é o cabelo? Cadê? Cadê? Cadê aqui? Cadê aqui? Tá aqui embaixo. Ah, Léo. Ai, brincadeira. Ayrton, corta essa parte do vídeo, vai. Brincadeira, deixa tudo aí. Não, não vai. Vai fazer uma cama, né? Rapaz, fala o seguinte. Vamos, mano, pegar uma cama pro Corona, tá ligado? É, Scott. Aham. Vamos trabalhar, galera? Ayrton, olha. Ayrton, olha. Ayrton, olha. Ayrton, olha. Você quer que eu mando pro Renato se eu não me jogar essa hora? Cara, eu tenho que mandar o Renato na Dave? Deixa ele lá, né? Eu sou o líder nessa casa. Tudo bem. Só que é o seguinte. Lembra quando eu era indo cá, deixa eu não sei fumar. É verdade? É, mano. Então liga, liga, liga. E outra coisa, Júlio? Vamos trabalhar? Eu tô treinando pro teu comemorado. Vamo, 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 vamo. Vamo comprar colchão, vamo. Vamo comprar colchão, vamo. Vamo comprar colchão, vamo. Vamo, vamo, vamo. Eu tô treinando pro teu comemorado. Tô precisando de um colchão também. Tô precisando de um colchão também. Tô precisando de um colchão também. Vamo, vamo, vamo escolher um colchão também. Tô treinando pro teu comemorado. Bora, 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 galera. Tá comprando aí um pouco. Bora, galera. Vamo escolher colchão, vamo, galera. Acabei com a brincadeira de todo mundo. Ó, eu não vou à toa lá. Eu quero ganhar alguma coisa também. Quê? Eu vou à toa lá. Eu tenho que ganhar alguma coisa também. Só vou buscar presente pros outros? Vamo comprar colchão. Tá vendo? É por isso que você não ganha presente. Joga na cara mais. Tá vendo? É por isso. Agora, pô, não. Também não ganha. Eu vou dar um colchão, pô, não. Ah, mas também é meio colchão, mano. Colchão, meio. A almofada. Vou dar uma almofada, pô, não. Travesseira. Não, não. É, mano. A loja que a gente vai agora é a melhor loja. Na verdade, mesmo. E nem é propaganda. É a melhor loja Londrina, porque toda vez que a gente for precisar de um colchão, e eles mandaram pra fazenda também, tá ligado? Sim. Tipo assim, eles não mandaram, não foi de graça, mas eles fez tipo um preço da hora pra gente comprar. Mais. Mais, sempre de ser parceiro deles, eles mandaram colchão pra gente, mano. É preço top, mano. Se você não segue ainda, Multicomfort tá seguindo aí, ó. Clica aí, segue lá. Fala, mano, que você veio pelo vídeo do coronado, do colchão. E, mano, pede um colchão pra eles, fazer um descontão pra vocês. Não é de graça, tá, gente? É tipo uma parceria bem da hora. McDonald's, 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 McDonald's. Você não quer o colchão, né, não? Você não quer o colchão? Eu não quero. Vamos pegar o carro do Renan? Já que eu tô sem lá por aqui. Claro que isso. Ou dessa casa, mano, que tem tipo assim, eu posso escolher o carro ou o que eu quiser aqui. É tipo assim, eu posso escolher o carro porque eu tô sem, né? Pô. Mas vai pro qual? Do do Renan? Pô. Deixa eu colocar essas coisas aqui. Ó. Top, hein? Aí eu perdi... Vamos logo antes que o Renan veja. Não, esse carro aqui é o brabo, velho. Esse aqui é o carro, acho que vai usar pra casa. Soltar coisas. Mas, mano, vem com brincando pra tudo, caceta. Que que foi, vocês dois? Esse fio aí, que nem bunda tem, tá inflamando que não tem lugar. Caralho, digo. Ah, eu aqui, velho. Ah, não. Ah, não. Chamou? Tô aqui. Olha o jeito que os caras... Não, os caras tá apertados. Caralho, não. Cê é gigante, hein? Eu pensei que cê era pequenininho. Tá suado, que veja um pouco. Ah, não, não. Oi. Eu quero que você chegue lá, você escolha qual colchão você quiser que eu vou ajudar você. Eu vou ganhar o colchão também? Fechou. Vai ganhar. Rapaz, eu tô vindo de novo, cara. Pô, gente. Vamos lá e desgraça. Onde que eu aprendi? Ah, nesse cantinho. Hum... Renan veio sequer, né, Renan? Gente, tá liguinha pra ligar. Quem mexeu aí? É só o James. Por que você tá gravando nós? Você acha que não ia pegar a balinha? Eu não quero, não. Bora, rapaziada. Eu peguei aqui o carro do Renan, então. Ó, calma. Esse carro... Mano do céu! Que carro forte, irmão! Mano... Mano do céu! Esse que carro se traga. Olha a sua boca, vagabundo. Mano, vou fazer um loungezão aqui. Não, faz não. Amorou, galera? Faz aí, faz aí. Segura, bora. Segurou. Valeu, cara. Valeu, cara. Valeu, cara. Valeu, cara. E olha que carro forte, irmão! Nossa senhora! Carro top! Carro top! Olha, velho! Olha, olha, segura aí, gente. Fica em choque. Entra em choque. Entra em choque, velho. Entra em choque. Entra em choque. Olha, olha, olha! Mara, viado! Manda que eu te enxergo e tapa na cara. Ah, não. Eu não vou vir mais aqui, não. Mara, Léo! Mara, Léo! Ô, Léo! Ô, Léo! Ô, Léo! Ai, bateu, vai morrer. Para, mano. Ué, só pra comprar um pichão, velho. O que você tá fazendo? É... Tua emoção. Léo tá botando o seio do teu carro aqui. Cala na boca! Mano, então vamos quietinho? Vamos. De boinha, digo. De boinha, pelo amor de Deus, né, mano? Que é só pra comprar um colchão, nada... Que eu quero dar um do Alívio, Léo! Mano, ele vai ver. Por isso que o cavalo dele odeia ele. Tá com o jodeio, tudo com o jodeio, né? Oxi, tá louco? Ninguém me odeia, não. O povo me ama. Eu gosto, Léo. Tá vendo? Aí, ó. Você gosta de mim, Buto? Gosto. Né, mano? Eu vou acelerar? Se eu acelerar, eu falo que não. Ah, então eu vou de boinha. Mas se eu acelerar, você falar que não gosta de acelerar mais? Não, Léo. Não vou falar, não. Mano, o carro do ano é forte, né, mano? Olha os poços, né? Por que que o Lambo queimou? Por que que você aqui quebrou? Agora é idiota apenas. Por que? Porque você não sabe andar. Só não andar que nem gente aí, ó. Esse carro é muito bom, mano. Nossa, mano. Olha aí, o carro do Renan é de verdade mesmo. Eu só não gosto porque ele é perua, tá ligado? Ele é grande. Eu gosto de perua. Tipo assim, ele é... É verdade, cara. Você gosta, né? É que é um carro espaçoso. Os caras que estão falando outra coisa. Ninguém tá falando nada, é só eu. Ele é tipo, com a bunda grande, sabe? Família. É, isso. É um carro familiar. Isso. Só que ele é um carro forte, mano. É um dos carros mais fortes que eu já vi na vida, juro. Mano, cuidado não usou o tapete, não, caralho. Eu canso. Não precisa não chamar aí, não. Eu canso. Relaxa. É pra passar na frente. Eu ouvi um bagulho aqui, Renan. Já apertei esse botãozinho aqui do RS? Mano, olha aqui o painel, juro, ó. Clique aí. O botãozinho tá maldade. Olha lá, mano. Mudou o painel. Ó o barulho. Ouvi, Goto. Tá ouvindo, Goto? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Que louco, cara. Caralho. Nossa, mano. Esse botão do RS aqui é muito massa. Gostei, né? É, eu tô vendo a maldade. Mano. Puta na cara, isso não é perigo. Olha os pops. Ó, papapá. Ó, legal. O que você tá gravando aí, Boto? Fica lá que você tá gravando. Não tô gravando nada, Bianca. Ah, pensei que você tava mandando pro Renan. Mano, muito massa. Gostei muito, juro. Você corregou assim, não? Cara, velho, viado. Não tem nem como segurar a câmera, tem mais. Eu gostei. Nossa, eu gostei do carro do Renan, mano. Eu vou andar mais com ele no caminho. Massa, gostei. Eu acho que vai ser a primeira e a última que tirar, cara. Calma sua boca pra te deixar o senhor aqui. Não é que ele vê o vídeo desse cara. Ele vai nem ver. Como ele vai ver? Quem vai contar? Ninguém vai contar. Vocês vão contar? Ninguém vai contar, eu acho. Ninguém vai contar. Aí eu ganho o colchão e não posso. Aí ainda tem um ciúme do carro. Vamos passar, vamos passar. Ah, meu Deus. Oi, o cameraman falou que ia passar. Oi, o cameraman, vira pra frente. É o Ford Calboro. Ô, Ford Cal. Ela mandou passar? É o Ford Calboro. É o Ford Calboro. É o Ford Calboro. É o Ford Calboro. Olha, cara, botaram a maldade aqui, né? Ele tá filmando. Ô, 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 ô. Tá pra cortar, velho? Ué, não. Não, não, não. Tá pra cortar, velho. Ô, você tá gravando um bambuinho aí? Tá bom, é viado. Não tem c****. Não, Zé. Aquela rua nem dá, mano. Essa aqui não é, hein? Não, não dá não. Vou desligar isso aqui, ó. É brincadeira, você tava testando. Ah, não. Aí, nossa. Isso é porque eu tava testando. Agora foi no S, Léo. A gente tem uma polícia ali, mano. Não dá nada. Agora que eles vêm atrás aqui, ó. Socorro. Tá certo. Léo, você apertou de novo, apareceu um Szinho, Mária. Nossa, aumentou mais a potência ainda, Boto. Aumentou mais, Boto. Aumentou mais, Boto. Agora, RS. Vai acabar, o Super Marceau S1. Mano, agora ficou forte. Por que eu não posso acelerar porque a polícia tá atrás? Pior ali? Pior ali? Pior ali? Pior ali, Pior. Pior ali, Pior. Pior ali, Pior. Pior ali, Pior. Olha que tá acelerando aí. Olha que aparecendo o painel ali. Vamos abastecer. O carro não é meu, né? Vamos abastecer. Nossa, mano. A polícia tá... Pior ali, Pior ali. Pior ali, Pior ali, Pior ali. Pior ali, Pior ali. Pior ali, Pior ali. Pior ali, Pior ali. Ô, Gymhrer! Que porra esse carro, que porra! Que porra! Oh, Renan... Ah, Renan. Aleijar pra ele! O que deu? Oi, Renan! Ah, o Boto, chegou naabança. Quando eu correr, desculpa! Mentira! Falou sim, falou sim! intervalando em vir um doido aqui. Mentira! Ah, eu até mudei aqui no painel. Tá certinho agora. Não, não corri não! Correu sim! Acabou a gasolina. Cala a boca! O Boto falou pra ir buscar a mãe dele não sei aonde. Minha mãe mora aqui, mora no Maurélie. Então acabou a bateria por causa disso. Tchau! A polícia ligou, girou o flex. Pode filmar. Pode filmar. A polícia ligou, girou o flex atrás, hein. Tô no meu amor. Nossa, viada. Nossa, viada. Cara, eu me sinto. Eu me sinto, eu me sinto. Eu não tô correndo. Nossa, cara. Deixa pra cima isso aqui, que você não vai levar um enquadro agora. Mas vai levar aí um fim. Não, não. Não, não. Não vou falar. Eu tô só de carona aqui. Eu vou falar que não tem problema. Eu vou falar que eu tô com um anão. Será que? Acelera, Léo. Acelera. Não, vou acelerar. Acelera cagão. Não vou acelerar não. Eu vou fazer o barulho pra eles acharem que eu... O que é isso? Deixa eu sair daqui. Mano, essa babóia, eu sou toda boa. Mano, que medo. A polícia tá atrás, velho. Nossa, eu fico fazendo mó escândalo. Não, é você que faz o escândalo de carro, doido. Eu quero nem saber. Eu vou passar aqui do meu lado e vou fazer dedão pra eles parar agora. Não, viado. Tá bom, viu? Eu sei que eles vão falar. Gracinha, né? Não, gracinha não. Sai olhando, hein. Nossa, muito, viado. Mano, a polícia passou do nosso lado. Zeca do céu. Quem cagou aí, não limpou? Vai! Não é a cara do enquadro. Ah, eu não. Os caras olhou... Mano, eles olham pra fora. Olhou aí. O de cowboy falou, não, de boa. Agora, se fosse o boto, irmão. Viado. Aquele cara do enquadro. Aquele cara do enquadro. Aquele cara do enquadro. Aquele cara do enquadro. Gente, já estamos chegando. Sem aventura agora, tá? Quero voltar pro carro do Renan sem multas. Por favor. Bora. Pode prender o carro do Renan. Vou contar pra ele. Chama, papai. Chegamos. É aqui, ó. É aqui. É aqui, ó. Multi-confort. Entra devagar. Atacado da região. Multi-confort. Paramos. Chegamos. É, galera. Sem passar vergonha. Quero desconto. Uma loja séria de colchões, tá? Lembra que pula nas camas, boto. Olha o anúncio de um tapete. É o canto tapete. Com mais uma vaga aqui, ó. A minha vaga. É isso, galera. Chegando, então. Vamos ver um colchão da hora pro coronado. Pro coronado. Pro coronado. Pro coronado. Pro coronado. E aí, meu rei? Como você tá? Tá bem? Pronto? Tá entendendo? Beleza? E aí, galera? Mano, olha só essa loja, mano. Onde já não é essa, bicho? Onde já não é essa, bicho? Onde já não é essa? Mas não gostou, né? Vamos gravar que eu vou ficar deitado, gente. É, é. Boa sorte. Não quebra em nada, meninos. Fiquem aqui, rapaziada. Aqui é o Multicomfort. É onde eu compro todos os meus colchões. É o colchão da Fazenda também. É o colchão do Renato, do Gui. Acho que o do Renan. O meu, do Thiago. Mano, todo mundo só compra aqui. Tá ligado? É o melhor preço de Londrina. Até o meu, é. É o melhor preço de Londrina, mano. Eles tem um caminhão que entrega em qualquer cidade do Brasil, tá? Lembrando, só tô fazendo isso porque eles são meu parceiro de verdade. Porque, mano, é top esse colchão. Não, viu? Engraçado, vagabundo. Para de pegar as coisas. O água, a caçarola. A água não é aí, não. Não, não é isso. O que que é isso? O que que eu tô dizendo? Micro-ondas. É o água, mano. Pega aí, então, Zé. Tá um idiota. Mano, a cama do Coronado. Hã? O quê? A cama do Coronado. O colchão dele, achou? Achou, não? Pia. Esse colchãozinho é bom pra você, não? Boa deles, hein? Você gostou? É pequenininho, viado. Muito mais procurar que a minha cama tá lá. Pedro, é pequenininho esse aí. E ele é baixinho pra você subir. Pô, que bom. Não precisa fazer esportes pra você, ó. Com o ar de bota pelo chão. É igual a nós tivéssemos... Seu seu colchão é grande? É? Eu vou visitar a sua casa um dia. Quero ver. Vamos visitar a minha casa lá. Você bem vindo? Fechou. Mano, ele mora na casa ali perto da nossa. Eu nunca fui lá visitar. Ele falou que precisava de um colchão a manhã. Tem que comprar colchão baixinho pra ele levantar e colocar o pé no chão, né? Pra ele ficar voando assim, ó. Mano, então é o seguinte. Dessa aqui são as aliedades dos colchões que tem aqui na loja. Mano, vocês sabem que colchão é pra vida toda, tá ligado? Tipo, os meus pais, por exemplo. Quando eles compraram o colchão deles foi quando eles casou, faz uns 15 anos atrás. Então, mano, colchão você tem que comprar um bom. Você vai pagar caro nele, tipo, não tem o que fazer. Mas você vai comprar uma vez só e você sempre vai ter esse colchão, tá ligado? Igual que eu fiz, mano. Meu colchão na época eu paguei acho que 5 mil reais, 7 mil reais. É... Nessa faixa de preço. E, mano, eu tenho ideia até hoje. Que diria, né? Hoje, graças a Deus, você tem... Quando sai de comprar um colchão de 7 mil reais. Quando eu te conheci na primeira casa eu dormia no sofá, mano. Eu dormia no sofá, mano. Tipo, era num sofá que juntava tudo. E minha primeira cama eu fui numa loja de móveis usados. Mas não foi no colchão usado, tá? Foi um colchão no plástico bonitinho de 800 reais. Eu paguei duas vezes, mano. Carraia. É porque... Mano, esse colchão aqui, rapaziada, de verdade, meu amor, esse presente que eu tô dando pro Coronado é de coração mesmo. Porque, mano, esse colchão aqui custa entre 4, 5, 6 mil reais. Eu comprei um pra minha mãe que custava 7 mil reais. Da tua mãe é bom. O da minha mãe é top, eu não sei lá na casa dela. Então, mano, tudo que eu comprei aqui... E, mano, é top, tá ligado? Então, não é colchãozinho... É coisa boa, né, mano? É coisa boa de verdade, mano. É isso que eu quero que vocês vejam. E a cama é pica, tá ligado? A cama vale uma moto, pra vocês terem uma base. Ai, mano. Eu acho que eu vou comprar, tipo... Eu acho que é um igual o meu, tá ligado? Porque ele gosta do meu, ele já dormiu comigo... É tipo... Mano, eu não sei escolher colchão, pra falar bem a verdade. Não, você é top mesmo. O meu é top, né? Nossa, toda vez que o Jamie chega no meu quarto, ele chega assim, mano. Fala assim, nossa, Leo, seu colchão é top. Mano, igual eu falei pra vocês, tem muita variedade de colchão e cama, ligado? Ó... Molinha? É, eu também. Mano, a minha cama, tipo assim, ela é macia, tá ligado? Ela não... Ela te abraça? Ela, mano, é muito gostosa. Eu acho que eu quero pegar dessa cama pro Coronado também. Mano, Francisca, o que vocês tão fazendo, velho? Tô fazendo massagem. Tem massagem nessa cama? Ligue aí. Caralho o trem aí, mano. Olha que gostoso. Mano, Francisca. Aí, viado. Pô, o bagulho tremei mesmo. Massagem, doido. Caramba, velho. Esse cara... Não precisa ir. Tô muito alto. Tô muito alto. Mano, olha que tá aumentando a potência. Tush, tush. Olha que gostoso, rapaziada. Tremei mesmo, mano. Olha isso aqui. Nossa, mano. Quanto é um desses? Deita lá, Leo, pra nós ver. Quanto é um desses? Você deita pra você botar? Não, mas não assim. Assim tá... Não, me dá engarrafamento. Assim que é gostoso. Não, para, não. Assim é, velho. Para, quando não tá gravando. Tá, sai embora. Quando não tá gravando. Depois daquele beijo lá, eu não quero mais. Sai daí. Caramba! A gente tá no meio da rocha. Caramba, esse cara não é nada. É verdade. Que cama boa, viado. É mesmo. Imagina você deitar um... Olha, olha que delícia. Tremendo. Quanto é uma cama dessa aqui? A outra é mais macia? Quanto é uma dessa aqui, chefe? Essa daí tá macia. Não tá caro, mano. A borra é gostosa e é massageadora, mano. Deixa eu ver. Essa aqui ele falou que é macia. Nossa! Essa aqui é muito macia. Essa aqui é muito macia. Essa aqui é muito macia. Nossa! Viado. Pô, tu deita nessa aqui. Deixa eu ver. Vai afundar o bote aí no meio. Nossa, viado. Parece que ele tá deitado na nuvem. Deita aí, Dito. Deixa eu ver. Ah, o tipo ele fez. Usarei o desgançante. Nossa, esse aqui é massa. Nossa, gostoso, mano. Olha, vem. Rapaz. Pera aí. Pera aí. Nossa, é uma cama. Viado. Pera aí. Gostoso, né? Gostoso, né? Gostoso. Gostei também, mano. Juro. Agora vamos ver qual é o colchão que eu vou dar pro Coronado. Você quer dar até quanto? Então. Então? Eu pensei em uns 5 mil reais. 5 mil? É. Dá pra pegar a cama, velho. 5 mil? 5 mil reais no colchão, velho. Mano, se essa aqui tem massagem e tudo mais, é 7. É 7? Uma dessas, 5. Eu vou pegar sem massagem, tá? Não, sim. Mas, mano. Mas a gente, o desconto fica 5. É, ué. Vamos ver então qual é o colchão que a gente vai pegar pro Coronado. Vou esperar ele terminar de atender ali a moça que tá lá. Tem colchão pra entregar hoje? Bora. É? E aí, Neu, como você tá? Neu, o que eu tô dando? Colchão pro Coronado. Eu já peguei os meus, não sei, já levou aqueles lá pra fazenda. Agora o Coronado começou a morar em casa lá, ele precisou de uma cama. Eu não queria aquelas camas simples, tá ligado? Eu falei, mano, vou pegar uma cama da hora pra ele. O que que você me indica? Um Queen? É, ué. É, ué. O King é maior. Mano. De verdade mesmo, o que que você acha? O Queen? O Queen é grande e o Queen é pequeno? Você acha que cabe lá? Depende pra quem que é o Queen. O Coronado é magrinho, né, mano? Eu acho que o Queen é bom pra ele. O Queen, né? É. Não, vou fazer aqui o... Se é eu já tem que ser o Ma King, né? É, o Ma King. É, o Ma King. É uma realeza, né? É, é. É uma realeza, né? É, é. Cala a boca, não. O Queen eu acho que ele vai pra fora. Vamos lá ver, deixa eu ver lá. Mandar um bom pra ele. Isso aqui eu mando importar. É assim? É, rapaz. Deita aí. Mas no tamanho na Queen, viu? Será que ele tem a parte baixa já? Mas a gente manda. É? Manda pra ele. É? Top. Falou com o Viote, se é a Queen é grande já pra caramba. É essa aqui? Essa aqui é a Queen? É a King. Essa é a King? É, a gente manda a Queen. Manda nesse daqui só que é a Queen. Aí top, hein? Tentei aí, Bob, pra você ver. Eu pra mim nem preciso a parte de baixo, porque aqui já fica na ocura, ó. Só... Tentando. Tentando. Gostoso. Gostei, hein? Gostei, mano. Quanto que tá isso aqui, né? Sete. Sete mil? Certinho. Casadinho. Certinho. É o seu orçamento. Sete mil reais. Acho que ele escutou ela falando. Manda o box também. Manda o box e já... Você manda tudo? A parte de baixo, tudo? E vai dar as contas? Manda a cabeceira também. Uhul! E a casa? Cabeceira vai junto? Manda, manda. Aí! Tá demais que eu falo ou não? É, o sofá. É, o sofá que dá pra cá. Não, não. Mas o estavecer deu pra mim e eu vou levar embora. Não, deu pra mim. Não, ele deu pra mim e ele falou, tá bom. Então não vou contar nada. Não, então tá. Não, eu mando pra todo mundo o travescer. Aí, ó. Aí, ó. Viu? Vai. Aperta. É isso, nego. Vamos embalar então. Vai ser um colchão desse. Queen. Vai ser essa cor aqui? Não, é cinza. Cinza. Cinza é bonitinho. A gente tem que fabricar. Fechou. Fechou. Rapaziada, então vamos fazer o pagamento aqui. Vamos colocar as coisas tudo dentro do caminhão. E vamos fazer essa surpresa pro Coronado. Porque, mano, de verdade mesmo, acho que ele vai chocar, mano. Porque ele sempre quis um colchão dessa loja, tá ligado? É a melhor loja que tem. De verdade, ele veio a gente comprando. Ele veio a gente, tipo, com essas camas. E ele sempre falou que queria ter. Ele já comprou uma. Nesse lugar aqui, eu acho que pro motorhome dele. Só que pro quarto ele não tinha. Ele falou. Então, vamos comprar, mano. Vai dar boa. Chama. Ó, Léo, vamos brindar, né? Fala lá, Léo. Vamos brindar. Vamos abrir uma cama. Ó o que vai ter que sair aqui. Vamos brindar. Tem que brindar, mano. É sempre que o cara tem uma cama dentro de 7 mil reais. É uma moto? Não é não, ou não? É de moto. Eu acho que vou levar pra casa. Eu acho que uma cama que o ornato sei acaba ali, ó. Nossa, cara. Olha, acaba ali. Olha, acaba ali. Aba. USB. Olha o outro. Desde aí pra na V, se é boa, né? Olha isso aqui. Nossa. Nossa, mano. Nervosa. Quando for morador lá, pá, eu vou querer nessa pegada aqui. Caraca. Viado. Eu acho que deve ser igual do Léo, acho que. Vou cuidar, mano. Você não... Vou cuidar, mano. Vou cuidar, mano. Vou cuidar, mano. E aí, né, Viado? Ó, Viadinho. Ó, Viadinho. Ó, isso. Não quero, cara. Vai lá. Ai, que menino. Muito desgraçado. Muito obrigado pela aguinha. Você tava fazendo bagunça lá, né? Olha os vinhos. Viu lá, ó. Nossa. Dois pra mim, né? E dois pro turonado. Nossa, e um pra mim? Não, e dois pra mim e um. Não, e dois pra mim e um. Não, eu tenho... E eu? Vou ficar sem? Sim. E do turonado? E aí? Não, eu vou mandar pra ele também. O turonado já tem a cama, cara. É verdade. Vocês gostou de vir comigo, né? Que chão, mano. Olha o anão. Você pegou no celular e perdeu o brinde. Eu vou pegar o do anão. Calma aí. Não, não, não. Olha o do anão. Não, não, não. Não, não. Tá vendo? Vai, fi. Vai ficar sem? Vai ficar sem? Olha, maior que o sem. A próxima vez eu trago mais sem. Dá pro trabalho. Pode? É? Muito mais jeito, ó. Vou contar pro... Pro rei, mano. Olha lá. Esse é do coronado. Esse é do coronado, não. Esse é do coronado, não. Esse aqui é o seu. Coronado. Esse aqui é o seu. Calma aí. Fechou. Fechou. Fechou do lado. Vou pagar já. Meu amigo, isso aqui é a mesma coisa que comprar um carro. Tem que até transferir pro nome. Mano, deixa ele assinando a papelada aqui. Eu vou assinar... Tem questão de garantia e tudo mais. Pagar, né? Mano, é um presentão, fala. Você tá louco, mano. É um presentão. 100 mil reais de cama. É um presentão de verdade, mano. Ninguém... Vai ser pra todos os moradores, assim, que entrar? Toda vez que entrar um morador que eu gosto, eu vou dar um colchão. E se não gosta? Você gosta, né, Léo? Não, se eu gosto... Se eu gosto, eu vou dar. É, você gosta. Se eu gosto pra caralho, eu vou dar. É? É. Fora que você goste de um monte de sujeito. Ué, vai que entra aí, mano. Eu não vou ganhar essas coisas, vou ficar triste. Ah, pronto. Você não faz por merecer. Você quer contar as coisas pro Renan? Eu vou comprar. Aí, rapaziada. Estou então no valor de 7 mil. Vamos colocar aqui a assinatura do pai. Chama, papai. É isso? Mano, os cara, enquanto isso, já colocou o colchão no caminhão. Já tá lá pra levar, né? Tá gelo, mano. Obrigadão. Espera lá em casa aí. Como que é? Camino pra lá já. Eu já não tô indo pra lá então. Vou gravar você chegando então. Fechou, mano. Valeu? Óbvio. 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 Óbvio, mano, que isso. Tu não vai pagar o seu? Calor. 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 Vai pra o brinde dele? Eu vou levar o meu brinde. Não, eu vou levar. Óbvio. O brinde você vai levar no caminhão, né? Não, eu vou levar. Galera, só dos brindes. Ele vai levar. O nosso cabelo... Fala de bater em mim com isso aí, ô... Mas ele é pequeno, ele é folgado, cara. Mas não vai com isso aí no carro, não cabe em nada. Vou levar no carro. Não vai levar no carro. O meu vai levar, o meu eu vou levar. Ele vai levar no caminhão. Ele vai levar. Ele vai levar. É, deixa aí. Ele vai levar pra nós, pô. Se não for nem. Muito boa, você pode deixar pra cá. Óbvio. Se for só pro brinde, eu vou voltar aqui buscar o meu. Já tava avisando. É só pro brinde. Né? Esses coches, esse aqui... Que? É uns 350 reais cada um. Não, mas ele deu brinde porque não é merece, cara. Não, não. Então já bota no colchão já o meu, no caminhão. Não, não, não. Não vai pegar brinde nenhum, não. Por que os caras colocando? Você não vai pegar o seu? Não ou não? Pega lá. Pega todos aí, já, de uma vez. Pega todos aí, já, de uma vez. Rapaz. Mano, ó. Esse aqui, então, ficou o colchão do coronado. Já com a cabeceira. 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 E aí os brindes ficou tudo aqui. Vocês gostou, gente, amigo amigo? Eu gostei. Tá ligado, né? Vambora, Zé. Vambora, vambora. Vambora. É isso, galera. Espero lá. Até daqui a pouco. Partiu, mano. Chama. Que dirijo. Ô, Boto, você quer ir na frente, Boto? Que eu acho que vai ser melhor pros casos. Agora é mesmo. Mano, eu vou acelerar tudo com o Boto agora. Chama. Ô, Boto, você vai ver que na frente é mó legal, mano. Não, se tu acelera o pau vai quebrar. Eu vou mostrar pro Renan. Eu juro por Deus. Eu ligo pra ele em vinte chamadas, mano. Eu juro. Você quer ir pra mim, por favor? Vamos fazer empregado? Vamos fazer empregado. Não, não corre. Não corre. Então, beleza. Deve ver o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou fazer só porque você falou que não é empregado, tá? Tá bom? Demorou? Mano, se liga só. Eu vou colocar num R, 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 S. Lumar, tá? Maiúsculo. Demorou? Ó, ó que eu vou apertar aqui, ó. R, ó. Ó, mudou o som. Agora se liga só no que eu vou abrir, R, 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 S. Irmão. Boto. Você não faz isso. Boto. Boto. Você vai querer mesmo? Vai, é? Isso aí. Pode, amiga. Ó. Não, eu já parei. Aí você pegou o número do Renan, vai vazar o número dele, vai. Não, corta aí, os dois pegam. Ah, pegando, pegando. Você vai fazer isso mesmo? Ah, você fica acelerando que deu um doido. Eu não vou fazer acelerar, não. Boa sorte que ele não vai atender. Hã? Não tá atendendo, boa sorte. Eu também, Zé. Olha o chato, carregando pra todo mundo. Cara, todo mundo desse desgraçado que eu não vou fazer, não pega senão o telefone dele. Ah, agora é. Léo, para, Léo, viado. Olha a polícia. Para, filha da p***. Para, Léo, p***. Viado, se dá embaixo que nem morre, viado. Ô, Léo, Léo. Ô, Léo, caramba. Chegamos já. Eu não preciso ligar, não. Vou ligar pra Dante. Tá aí o celular aí. Vou ligar pra Dante. Vou ligar pra Dante. Ah, é? Então, vamos ligar pra ele. Ah, Léo. Caceta, viado. A gente tem que chegar primeiro que o cara do caminhão. Ah, o caminhão. O caminhão nem saiu de lá ainda. Olha aí pra direita aí, ó. A gente tem que sair primeiro que o cara do caminhão. Agora vai. Agora vai. 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 A polícia tá nisso aí. Aí o cara desendemora aí. Não, deixa que se feia. Ai! Não acelera, não acelera! Para, viu? Vai. É isso aí? Não quer provocar? Eu vou provocar? Eu tenho que chegar primeiro que o caminhão. Ela vai chegar primeiro que o caminhão. Então, por isso que eu vim correndo. É, Boto. Eu não entendo, Boto. É, Boto. Pelo amor de Deus, viu? Ah, não. Deixa ele aí. Ah, não. Pelo amor de Deus, viu? Aí você não aguenta ficar parcial. Eu não aguento. Olha aí. Se eu for o morador da casa, vai ver como fazer. Vou tirar você pra fora. Se eu for morador, você já não vai ganhar colchão. É, já não vai ganhar colchão, tá vendo? Nossa, é assim, então? Ele não vai nem ganhar um brinde. Tá ligando? Não, tô ligando. É pra quem vai agora. Ô, Dani. O quê? Ó, o Léo pegou o carro do Renan escondido aqui, ó. Filha da p***. E tá acelerando um monte aqui na rua. Tá quase batendo o carro. Léonardo, o que você tá falando agora? Olha aí. Chama o Renan e manda ele prender o Léo. Ô, Dani, você quer ganhar um brinde? Mano, eu comprei um colchão pra você, Dani. É pra você, Dani. Eu comprei um colchão pra você. É mentira pro coronado. Eu vou tirar do boto. É pro coronado. É mentira. Eu vou tirar do boto e é seu, Dani. Não, não é pra você, p***, não, colchão. É mentira pro coronado. É mentira pro coronado. Eu comprei um negócio mó legal pra você, Dani. Vai ficar sem. Deu pra mim. Ah, vai. Vai ficar sem. Vamos ver. É o quê? Burger King. Ó, aqui é o Burger King. Burger King. Burger King. O colchão vai chegar, galera. Gastei 7 de manhã aqui. Eu conheço. O colchão não é meu? Você não vai ter o brinde. Para de acelerar o carro assim, né? Ó, vai bater no carro na frente. Desligou. Desgraçado. É? Não. Não, não. Para, caralho. Vou ligar pro Renato agora. Viu, mano? Eu sou líder. Ah, líder. Eu sou o Renato na neve. Líder. Eu sou o líder. Eu não vi nada de liderança. Mudou nada. Ô, louco? Como não? O que que mudou? Tem uma festinha, ó. Então? Renato não faz. Bora, galera. Bora, galera. Estamos chegando em casa e o Jorgen chegar lá e pegar o meu brinde. Chegamos, galerinha! Gostadou, né? Demais. Vocês sabem que o brinde não vai vir, né? Ah, não vai vir. A gente volta na loja, né? Mano, chegamos já. Será que o Nath já chegou, mano? Agora é só esperar o caminhão do colchão chegar. E vamos fazer a montagem no quarto do Coronado ainda hoje. Vamos esperar chegar. Acho que não vai demorar, não. Acho que os caras já vão trazer pra cá. Vem devagar, né? Se você acompanha. É, então. Mano, chegou. Essa caixa aqui pra mim, eu vou gravar um vídeo. Mano, esse bagulho é lá pra fazenda, Bo. Mas se liga aqui, ó. O bagulho é pra fazenda. Eu comprei uns... Comprei um bagulho como se fosse um chuveiro pra cavalo, tá ligado? Lava jato de cavalo. Comprei um lava jato de cavalo. Depois eu vou abrir pra vocês, eu quero mostrar pra vocês, porque eu quero... Montar um lugar só pra cavalo, tá ligado? Só pra dar banho nos cavalos. O próximo produto, massa. Ah, fica chique, hein? Só o que vai lá embaixo, vamos descer lá. Calma, desce, cara. Calma, mostra o cheirinho de ovo. Ovo? Vamos com o ovo, tá? Não, não vai. Dá uma mordidinha. Tá fudido. Goura. Tá fudido. Que delícia, tá fudido. Ó quem come seus pão aí, ó. Tá fudido. Ah, Leonardo. Faz um, tá fudido. Que delícia. Tá fudido. Ô, Leonardo. Eu vou contar. Você comprou um granete. O quê? Um co... Um... Que coxão? Uma almofada. Tu vai dar a tua pra ela, que a minha é minha. O cara deu pra mim. Quem pediu? Eu pedi, o cara me deu. Eu sou cobrada por comida. Ah, aí é o que, ó. Eu vou falar com a Renan. Olha aí, tu não acredita? Aí eu dei um vídeo aqui mostrando tudo. A hora que a polícia perseguiu nós. Mostrando tudo. Tá bom, não pode nem de ouve, não. Não é da isso. Vamos esperar o caminhão chegar. Tô dando veneno. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha aí. Meio é tranquilo, velho. Ó, rapaziada. Mano, chegou o colchão já. Chama, Zé. Chama no colchão. Coronado eu acho que vai ficar feliz, mano. Porque eu paguei 7 mil reais naquele colchão. E, mano, é um baita de um colchão, tá ligado? Tipo, é colchão demais. King size? É como se fosse da Duizitão o bagulho, tá ligado? Nossa. Pô, é de grife, né? É tipo um colchãozinho, parroco. Chama, ó. Dá pra ver o bicho dele, tá vendo? Nossa. Vamos ver se o bicho é... Ô, meu filho, você tá bom? Vamos pegar o colchão lá? Bora lá. Aí, rapaziada. Chegou já. Você tá doido, Zé? Nossa, o bagulho deve... Olha lá o bicho aqui, ó. Chama. Pegar os brindes? Pegar os brindes do bicho. Você quer levar tudo? Não, é só os brindes daí. Fechou? Olha lá. Olha aí. Ah. Eu levo esses daqui, o colchão você leva. Demorou? Fala, meu irmão. Foi. Tá de boa aí, Léo? Cheguei, cheguei. Chegou chegando. É coisa, hein? É coisa? É só o brinde dos bichos. Nossa. Peguei. Ah, é bem, né? Irmão, isso aqui é pesado, velho. Ô, eu ia falar que era leve? É que eu tava com um. Não tô conseguindo ver? Vamos lá, pega o colchão. Aí, rapaziada, acabou de chegar, então. Mano, eu tô achando que tem alguém no quarto do Coronado colocando a ver o Flamengo. Tem. Tem mesmo? Vamos falar. Tô ouvindo também. Mano, deixa eu ver se ele tá aqui. Se ele estiver aqui. É moio. Deixa eu ver. Ah, ele tá, velho. Não vi a voz dele. Não vi a voz dele. Tá aqui mesmo. Deixa aqui fora. É, deixa... Mano. O que eu pensaria eu fazer de tudo que... Mano, tá, 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 tá. Eu tô no chão, né? Então, eu resolvi, mano. Que massa! Oi! E aí? E aí, pai? Caramba, é hermoso, mano. O que você achou? Que massa pra caramba! Diferente, né? Diferente. Olha isso, tinha umzinho branco pra ver se... Mano, eu não gostei. Gostei, gostei. Você viu o barulho branco? Eu vi. O barulho era amarelo, tio. Ô, quando é assim... Era madeira amarela. Ô, quando é assim, eu seguro as duas? Agora a gente segura as duas. Ah, vem aí, vem aí, vem aí. Ah, então eu só vim ver só. Vem ver? Não, vai. Já, 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 você toca a mané aqui, já. É isso, rapaz, basicamente é isso. Então, ó, pegamos o outro chão de praia. Ah, o cara tá ali, gravando uma... Tá do lado, ninguém sabe, Bi. É, não sabe. Fez uma porta. Eu acho que é assim, eu vou colocar ele no meu quarto. É, senão ele vai ver que fora. Rapaz, é bariloche aqui. É, me gostou. Aham. Lá vai o colchão. Você quer passar aquele beijo a pouco, entendeu? Pra ser nem... Ah, nem suspeita, né? Aí, ó. Tá colocando aqui dentro já, porque ele tá no quarto e é surpresa. Ah, entendeu. Entendeu? Manjou? Ah, viado, é um do lado da outra? É, a parte de baixo. Não, mas tipo, um do lado da outra, assim. Isso. Aí coloca o colchão um. Viado, vai ficar o quadradão, né? É, vai ficar um igual a essa, assim, praticamente. Ah, é o tamanho? É, praticamente. É, de tamanho. Ah, viado, essa aqui é gostosa, hein, mano? Essa aqui é gostosa mesmo. Tá, bota um filme aí, então, viado. Gostou? Eu amei. Imagina ele, mano, tipo, com os bagulhinhos tudo igual sozinho. Por que você não comprou aqui desse colchonetezinho, né? Fininho? Só pra entregar, só pra zoar a cara dele. Nossa, é verdade? Esse é legal, hein? Eu ia cascar. Olha aí, pai. Olha o cara montando aqui, mano. Calma. Pode montar? Bora. E aí, ficou uma cota estrogonaça aí do partinho. Parece que você me deixa montando isso aqui sozinho. Te ajuda? Eu não sei montar, mas só montar esse grupo. Eu quero uma água. Ah, uma água. Mano, pega uma água logo. Aí, tá vendo? Quando você não pode ajudar, vai junto de outra maneira. Tem sempre que me ajudar. Mano, então vamos montar. Ô, sabe o que eu quero fazer? De verdade mesmo? Mano, eu tive uma ideia muito, muito louca, tá ligado? Aqui é... Mano, é que a gente ficou esperando o coronado sair do quarto há muito tempo. Aí o Du falou assim. Fala, Du. Fala você. Falei, sabe o tijolinho? Tem uma casa noturna aqui no Alenco que chama o tijolinho. Eu nunca fui. Ah, você sabe? Tá ligado. A cama é assim, a base é de concreto. Ô, Diego, vem aqui, Diego. É isso aqui. Aí que ele falou. Mano, isso é quando a gente tava esperando ele. É assim, é uma base de concreto e em cima tem uns colchãozinhos daqueles de treino, sabe? Sim. Aí é que não é só aquilo. Mano, o que eu quero fazer? Ele nunca foi. Eu nunca fui falar pra mim. Você não sabe. Eu juro, velho. Eu nunca fui. Você foi? Nunca. Você foi? Nunca na vida. O que a gente vai fazer aqui agora, rapaziada? A gente vai pegar esse colchão, esse suporte aqui, né, que chama, e vai montar aqui, tá ligado? Vai colocar a cabeceira e tudo. Em vez de a gente colocar o colchão de 7 mil reais que eu comprei, eu vou colocar tijolo. Eu vou colocar tijolo em cima. Vai forrar, forrar. Eu vou forrar. Depois eu vou pegar a coberta e vou colocar e vou colocar os travesseiros. Velho, imagina a gente dar um pulão. Eu morro. Fia! Aí eu vou lá, coronado. Essa aqui é a sua cama, viado. Ele vai vindo. Na sede. Na sede que ele ganhou um colchão, tá ligado? Aí. Ele já foi ali mesmo. Ele já desmaia. Eu vou fazer essa trollagem nesse vídeo, mano. Nesse vídeo agora. Eu vou fazer agora essa trollagem, justo. Vai. Aqui está a água do homem. Ó. Lembra, rapaziada, qualquer produto, compra na Grof usando o meu cupom Léo. Já usou o produto de suplemento? Vou fazer uma consultação? Não, não. Usa o meu cupom na Grof. Ainda não, né? Vamos lá. Legal. Legal. Toma aí. crawl. rigorous. Come on. Come on. Mano, os cara conseguiu achar os tijolos, é só, mano, você não pode, só a gente tem aqui, não vai pro céu não, mano, é isso né, você tá ligado, você não vai pro céu né, fazer dois forros aqui ó, ou na cama nova, colocar os tijolos sujos, acabou a roupa de cama do menino, de verdade mesmo, tô apreensivo, agora eu vou achar umas roupas de cama pra colocar, eu vou pegar minha mesmo porque eu não comprei, pode, peguei as coisas pra colocar na cama, sui, atropecendo seu cachorro, Mano, não precisa não, valeu, fechou? Ó, valeu irmão, vai lá, valeu pela água, falou, tamo junto, valeu velho, falou, falou, com os tijolos, e a roupa de cama, aí ó, já vamos começar a montar, Zeca, mano, já tá montadinho aqui, é isso mano, eu vou lavar a mão agora, bicho, o que que eu lavar a mão, Zeca, pega aqui ó, deixa eu ver o que você tá tentando, esse é o colchão de sete conto? É, morre hein. Chama os últimos tijolos, é Zeca? Zeca é do céu. Mano, esse aqui é a melhor trollagem pro coronado, juro, ele vai ver como que é morar numa casa de youtubers, Zé. Tô no meio ainda, já quebrou a coluna na hora que ele pular, mano, então ficou assim a cama de tijolo do coronado, mano, mano, tá vendo como eles têm um pensamento ruim? Pensamento de... Mano, o coronado, ele não vai querer mais morar nessa casa, juro. Vai ver, Diego, vamos ver se a gente consegue deixar isso aqui retinho, ó, vamos colocar isso aqui por cima, beleza? Sim, vai esticar a bola, deixa eu ver esticaradinho, mano. Tá. Ixi, vai ficar marcado, vamos colocar o outro também? Vamos colocar o outro. Eu acho que colocar o outro vai ficar zero. É, Zé. Não, vai dar sim, velho, parece que você tá com a mão do lado. Olha, nossa, tá aparecendo já? Nossa. Tá aparecendo? Onde é que tá? Não, tá deles? Delis? Ah, esse aqui é pra colocar aí embaixo, ligado. Ah, pode deturar. Aquele buraco vai tampar os travesseiros, ó. Ixi, esse aqui vai ser o... Ó, vai ser o talento. Esse aqui é grosso, vai ele. Chama. Essa aí vai ficar retinho. Ó, ó, nervoso, Coronado, essa cama nova, Zé. Joga aí, joga aí. Nossa, velho. Aí, ó. Já era, ó. Chama, Zé. Que inguissase. Pega aí, pega esse ladinho. Nem parece, tá cheio de buraco ali. Nossa, Zé, que assim, ó. Virando de cabeça debaixo. Deixa eu ver esticarinho, puxa a batida. Isso, gente, já baixamos. Vamos, mano. Mano, essa aqui é a cama nova do Coronado, Zé. Chama. Chama. Ficou bom, hein? Misericórdia, ó. Mas será que vai gostar? De verdade, meu. Ele tá aí? Mano, que bagulho, Zé. Ó, pra mim, cara. Que bagulho. Cadu. Mano, ouve isso aqui. Gado, ó o barulho de céu. Tão de uns ferros. Nossa, mas parece muito que não tem nada aí. Parece, né? Mano do céu, ficou muito bom, né, galera? Se você quiser, foda, você vai ser demitido. Ah, tá bom. Mano, ficou perfeito. A única coisa que a gente tem que fazer agora é esconder o colchão. Vem, senhor. Olha, fila, a senhora coloca no seu colchão. Ah, não, cara, vai embora. Mano, vamos esconder o colchão real. O seu quarto aí, ó. Porque, mano, vai ficar muito bom, velho. Essa, essa do lado já fica épica. Eu gosto de vídeo longo, rapaziada. Então, come. Mano, é isso, Zé. Vamos chamar o Coronado agora e vamos ver qual vai ser a reação dele, mano. Nossa, vai ser muito bom isso aqui, juro. Tá uma galerinha. Olha lá o bicho que deu. Porô? Você tá viajando aí, bicho. E aí, eu te comprei um presente. De verdade mesmo, você tem que ver. O quê? Eu te comprei, é pro seu quarto. Te falou de verdade mesmo, é muito massa. Ah, vai. Eu te comprei uma cama. É nada. É o que você precisava. Da Multiconfort, mano. Nossa, isso é muito bom. Juro, mano. Eu comprei a cama. Você vai ver o caminhão chegando? Ah, eu fiquei sabendo que tinha o caminhão aí, mano. Eu não sabia que era pra mim. Era pra você. Ah, Zé. Caminhão do Gugu, tá? Mano, é gigantescamente gigante. Casal ou é de sorteio? Não, de casal. Aquela, tipo, não é de size, tá ligado? Mas não é normal, tipo, deve, tá ligado? Esse aí é seu ainda. É meu? Não, esse é... Não, um é seu. É um só. Porque o boto foi, aí o anão ganhou, aí eu ganhei. Eu não ganhei um. Você ganhou um. Você quer mais? Isso aqui é mais? Não, eu só tô perguntando. Esse é seu. É porque esse tá muito fininho. Eu quero ver o maior. Aquilo lá? Aquilo lá é o seu, Axel. É, eu acho que aquela é o seu. Lá é o diferente, ó. Vai, já vou lá, vai. Isso, já vai do seu, já. O tamanho de travesseiro é esse. Mano, o gigante é esse, né? Calma, você tem essa água. Chama, Zé, Zeca. Bora, foram humildos. Ai, Zé. Vai, meu filho, que eu quero ver você. Eu ia comprar uma cama hoje, cara. Sério? Mano, bem-vindo à sua cama nova, Zé. Chama. Caralho, mora, mora, né, Zé? Nossa, Zé. E aí? Eu já vou, puta. Ai, eu já vou, puta. Ai, moça. Ai, fiado, você pulou muito forte. Nossa, que dor. Nossa, que dor, fiado, que dor. Fiado. Que foi essa, cara? É aquela super dura, tá ligado? Ah, minha cama, minha cama. Minha cama mesmo. Puta merda, Zé. Cara, você tem toda uma cama, gente, que eu tô pulando. Essa cama é aquela, minha cama. Você pulou de verdade, viado. Que isso? Viado. Que isso? Que isso? Como é que é isso? Hã? Tijolos, Zé. Eu comprei uma cama pra ser de tijolinho. Essa cama aqui, na verdade, ela é atualizada, Liana. É, minha. Isso aqui é pra não dar... Isso aqui é pra super conforto. Você deita, só que você não pode pular nela, né? É, mano, e você pode levar pra onde você quiser. É. Na hora que tinha uma cama, tipo, um caminhão lá fora? Não tinha. Mas não tinha ideia de tijolo. Um caminhão de tijolo? Ah, meu Deus, Zé. Tamo junto. Viado, essa cama. Nós tamo junto. Seja bem-vindo à casa. Essa é a primeira atrolagem de muitas. Chora, Viado. Você vai gostar dessa cama? De verdade, idiota. Como que eu vou gostar de um caminhão de tijolo? Viado, eu te ganho a mão aqui, ó. É um brinde. Esse aí que é o fofo. Eu não entendi, Viado. Você põe ele no meio e você deita em cima. Viado, Viado. Viado, Viado, Viado. Viado, Viado, Viado. É ortopédica, Viado. Ortopédica. É aquelas espaçonaves, sabe? Astronáutica, velho. Viado, olha, eita aqui. Ó, você tem que deitar. Não dá. Não, tem que deita pra você ver. Viado, eu me joguei de costa. Viado, eu acho que se você deitar, ó. Fica deles. Tipo assim. Nossa, nervosa. Tá bem confortável, Viado. Ah, não tem como. Viado, ó. Vem bem encaixadinho e fica, ó. Ó. Fica louco. Nossa. Quebra tudo as costas. É como é de hiropraxia, Viado. Você é nervosa também. Viado, vai gostar de tentar de barriga, ó. Tá porra. Aí você pega a mulher e lappa aí no meio, ó. E lappa. A pessoa precisa ter essa mulher aqui, ó. Viado que não, é impossível. Não dá. É nervoso, mano. Difícil. Vem mergulhando na cama. Mas é uma cama nova? Novinha. Ó, chegou hoje. Nós não entendemos. Como assim? Mano, eu comprei. Você comprou essa cama. Eu comprei. É uma cama nova. E no caminhão lá fora mesmo. Isso, chegou esse aqui, separado. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Mas não tem colchão. Colchão é um tijolo mesmo. É um colchão de tijolo. Doze. Doze. Aê, boa. Não, duas pessoas. É isso. Se você gostou desse vídeo agora, deixa muito seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Obrigado. É, é nóis. Valeu, falou. Tchau, tchau.